Fala galera, estamos aqui hoje com o Mano Julinho Mano Julinho, fazendo a parceria com a gente aqui da OWL Movies E Mano Julinho, hoje vai contar um pouco pra gente aí da sua carreira Ele que agora está muito bem como DJ E aí Julinho, como é que você começou a sua carreira? Mande um alô pra galera aí do OWL E aí galera, agradecer primeiramente a OWL Movies Agradecer ao Mano Jeffinho, ao Mano Jardel por estar aqui Tendo a oportunidade de conversar com vocês E eu estou envolvido com a música desde os meus 14 anos de idade Hoje eu tenho 24, são 10 anos envolvido com a arte Nesse tempo aí já cantei rap, já cantei funk E agora estou como DJ produtor de funk Não só de funk, mas como de outros estilos também Mas as pessoas falam que é funk, então vamos que vamos E é isso aí, vamos que vamos Pois é, Julinho já foi cantor de funk, cantor de rap Agora é DJ E uma das suas primeiras músicas que foram gravadas Foi aqui neste exato local A música do Instagram, né Julinho? E foi uma música também que despontou aqui em Nova Lima Principalmente em Belo Horizonte Você pode falar um pouco mais aí sobre essa música Como foi a produção E até chegando finalmente a gravação do clipe, né Julinho? A música do Instagram Quando eu escrevi ela, foi mais ou menos há uns 5 anos atrás O Instagram não tinha a visibilidade que tem hoje Na época era o Facebook ainda E eu tive essa ideia aí de compor essa música Graças a Deus E deu muito certo Compus a música Chamei o Gabriel Que hoje em dia ele é o Warren D. Joyce Que é um DJ de eletrônica, né? Ele produziu a música E graças a Deus a música deu muito certo Pra fazer o clipe eu chamei a atriz que chama Dani Colt Que fazia uma alhação na época Como atriz protagonista E quem ficou por conta da produção do vídeo Foi meu mano Wendel Wendel Leck Mandar até um abraço aí pra ele Alô Wendel Leck, tamo junto, hein? E quando a gente soltou a música A música já deu um boom E graças a Deus andou bastante a música Andou bastante É, podemos dizer que foi o começo De alavancar a sua carreira aí, né Julinho? E é uma carreira de DJ Uma carreira que toma muito tempo também A produção de músicas E também os shows que acontecem aí Durante as noites Eu gostaria que você falasse um pouco aí pra galera Como é essa rotina de ser DJ aí durante a noite Uma rotina desgastante Mas também é uma rotina alegre, né Julinho? Primeiramente aí pedir desculpa O Jardel e o Jefinho aí Porque não me acordaram cedo hoje Me deixaram dormir até tarde A gente tinha combinado o horário Mas só que quando eu durmo não tem jeito não Dorme mesmo e é difícil pra acordar Mas graças a Deus tamo aí E a gente tá fazendo uma média de mais ou menos De seis a dez shows por semana Contando também em dias de semana Que a gente também faz shows Convido todo mundo aí A encostar nos meus shows aí também Só ir lá no Instagram Que vai saber de tudo Todas as novidades Toda a agenda Vai saber de tudo por lá certinho Ontem a gente tava lá em Contagem Hoje que é sábado, né? A gente vai tá na cidade de Riacima Aqui próximo de Nova Lima E também vamos tá em Venda Nova Amanhã Que é domingo, né? A gente vai tá em Contagem No Castelos 3 E também vamos tá lá no Vista da Montanha Do bairro Novo Indústrias Então É, tamo aí de ponta a ponta Fazendo várias cidades aí do interior também Há uma semana atrás A gente tava em Buritizeiro Uma cidade vizinha de Pirapora A gente conseguiu da lotação máxima na casa Deu ingressos esgotados Era meia-noite e meia Já não tinha mais ingresso pra vender E era só eu E mais uma amiga minha também Que é DJ, a DJ Mel Rodrigues A gente era as únicas atrações de BH Que tava lá no dia E foi a primeira vez que deu Ingressos esgotados na casa Agradecer também todo o público que acompanha Muito obrigado de coração Que Deus abençoe grandiosamente Cada um de vocês Que vocês possam ir no show E voltar também pra casa, né? O importante também é Não só ir, mas voltar bem pra casa Com Deus no controle sempre Pois é, né, Julinho? Você falou aí sobre a questão do Instagram Foi uma das músicas também que você lançou E é agora, né? É uma ferramenta que está ajudando bastante Na divulgação dos DJs, dos MCs Eu gostaria de saber aí Que você falasse um pouco Como é utilizado o Instagram? Como você vê essa ferramenta? Pra você que principalmente Precisa bastante divulgar o seu trabalho É uma ferramenta que chegou pra ajudar E que agora você está utilizando bastante Já está batendo a casa dos 40 mil seguidores, né, Julinho? Graças a Deus Estamos chegando Passamos dos 40 Hoje estamos com 43,5 lá Rumo aos 50, hein, gente? Me segue lá no Instagram Manda o Julinho Deixar aqui, ó Não pode deixar de fazer o marketing também, né? Porque senão você está ligado Claro E é o seguinte A gente já tem Instagram há um bom tempo E de um tempo pra cá A gente está tendo esse reconhecimento Bastante no Instagram E hoje em dia a gente tem a ferramenta Que é a internet na nossa mão Que na época Creio eu que há uns 10 anos atrás Não era o que a gente tinha, né? E isso aí ajuda bastante Ajuda bastante em questão de lançamento Em questão de divulgação Porque antigamente a gente tinha o Orkut, né? Na época que... Verdade Que era o Orkut A gente não tinha a ferramenta tanto na mão Hoje em dia a gente tem Facebook, Instagram, Twitter Várias coisas que a gente pode utilizar ao nosso favor Sabendo usar também, né? Com bastante cuidado Não falando qualquer coisa também Porque quando a gente se trata de 40 mil pessoas se seguindo A gente tem que ter responsabilidade Atena que a gente fala pras pessoas Pra não falar algo que vai... Algo que vai acontecer Algum desgaste, algum conflito Entendeu? Hoje em dia a gente tem essa ciência Que a gente não pode falar qualquer coisa também Mas é muito bom Ter a internet Ter a internet Essa ferramenta maravilhosa a nosso favor, né? Nos dias de hoje, 2019 Isso aí é muito importante Pra carreira não só do DJ Não só do MC Mas pra carreira do artista Que produz a arte em geral Pois é, né? A gente também utiliza dessa ferramenta O YouTube Que é uma ferramenta que está ajudando bastante Mas com relação às fãs, Julinho As fãs que estão sempre presentes Como é a relação das fãs com o Mano Julinho Uma relação tranquila Uma relação que às vezes as fãs caem pra cima Fica com algumas fãs A galera quer saber, Julinho Gente, se tiver algum artista aí Que nunca ficou com fã Tá mentindo Tá mentindo Falou Não vale mentir Às vezes, né? De vez em quando acontece Algum envolvimento assim Mas ultimamente Tô bem tranquilo aí Na minha Só focado no trabalho mesmo Agradecer também Todas as meninas aí Que acompanham o trampo Que pedem foto A gente tira foto Fazemos vídeo Tamo junto De coração, viu? É, é um momento que muitos tentam desvencilhar, né? Mas o Mano Julinho mandou Indireta aqui Se tem algum artista aí Que fala que não ficou com fã É mentira, viu, galera? Pelo menos uma vez na vida Não é possível, mano Não é possível Os meninos aqui que estão fazendo vídeo Você acha que as meninas Não estão caindo em cima deles? Ah, de vez em quando aparece, né, Julinho? Não pode falhar Mas com relação também, Julinho Você que agora tá com uma nova produtora Né? É um novo começo também de sonho De trabalho Ajuda bastante, Julinho? Ter uma nova produtora Ajuda, ajuda bastante Agradecer também aí Todo mundo Se eu ficar aqui citando os nomes aí Da galera da produtora lá Vou ficar aqui Dez minutos de vídeo Porque é muita gente Vou agradecer todo mundo aí Da 2M Produtora Especialmente aí O paizão de todos O Alex também, né? Por tá aí Acompanhando a gente Por tá aí sempre dando uma força Agradecer também Todos os MCs, DJs Que trabalham direto e indiretamente Com a gente aí Colaborando Pra gente tá fazendo um belo trabalho Fazendo músicas exclusivas Pra gente tá tocando também Que isso aí é bastante importante Entendeu? E é isso A produtora É uma família Que a gente constrói Que Foi uma união que deu certo Graças a Deus É, chamar aí também Pra tá junto com a gente O Caio O Frog Vambora, vambora Pode vir, viu, galera Fazer uma matéria bacana Com vocês aí também Uma entrevista bacana Não sei, gente Pode vir Esse menino é bom de trabalho Entendeu? Esse menino aqui São várias câmeras Vocês vão se sentir Até em Hollywood aqui Esse menino é bom Até em Hollywood O Julinho é prova Agora fala um pouco Um pouco das produções dele As produções que o Julinho Vem fazendo Desde o ano passado Se vai ter mais produções Vindo por aí Julinho tá com um clipe Com o Danone Fazendo muito sucesso E aí, Julinho E as produções? Como está? Graças a Deus Esse clipe aí com o Danone Foi Uma das primeiras músicas Que eu produziu oficialmente Com o meu nome Que eu botei em minha cara Vai pra todas as comunidades Pras minas de favela Bate com a bunda no chão E depois empina ela Chama seus colegas Faz marquinha na quebrada Mano o Julinho que toca Assim as meninas em brasa O Ju da None toca Assim as meninas em brasa Vai malvada Vai, vai Joga a rabar nos quebrada Vai malvada Vai, vai Joga a rabar nos quebrada Hoje em dia em BH Não existe muitos DJs Que fazem esse tipo de trabalho Que produzem a música Que fazem um clipe Só os DJs mais conhecidos mesmo Igual o TG Denestão O PH da Serra O João Denestão O DJ Stai Que são amigos meus Bem próximos mesmo De profissão e de vida Que a gente sempre Estava junto E esse clipe com o Danone Foi um pontapé inicial Hoje em dia já está chegando A quase 100 mil acessos No YouTube Confere lá galera Mano o Julinho MC Danone Joga a raba A gente fez essa produção Eu fiz ela Junto com o Tiago FB E logo após A gente gravou o clipe Fizemos o clipe Lá no aglomerado Da Serra Na Laje Morena Bronze Meninos Se quiserem fazer uma marquinha E também são encostar lá Morena Bronze Procurar minha amiga Nath A gente fez o clipe todo lá Ficou da hora demais Curti demais o resultado Mais um clipe feito pelo Wendel Wendel Leck Que estava aí Regaçando na filmagem Tamo junto Muito obrigado De coração E logo depois A gente lançou Uma música Com o MC Lauzinho Que foi só o áudio Que foi a produção minha Do PH da Serra E do Vitinho do PC Hoje Hoje tá lazer Pode ter certeza Que hoje o couro vai comer Desentoca a Transalp Que hoje vou derreter Só motosão bolado De Transalp Eu desistei Reprovista um perigo Que você vai se envolver De segunda pra terceira Que a garupa vai descer Segurando o mano Julinho Que ele vai derreter Oi Vai jogando Vai jogando Na garupa da Sisteu Vai jogando Vai Na garupa da Sisteu Graças a Deus Essa música também Andou bastante MC Lauzinho aí Que também Que é a revelação De 2019 2019 ele vai Explodir daquele jeito Menino merece Batalhador Humilde E tá aí Trabalhando bastante também Logo depois A gente soltou Algumas músicas Em colaboração Com outros dias em BH Fiz uma música também Do MC Vaguin Aquele Que é o MC Vaguin Que é o pai do Malote Bom demais Gravou com o MC Ele dá 20 também Fizemos uma música dele Eu fiz junto com o Stey Com o TG Denestan Tá lá no Som de Clode No Youtube também Quem quiser Acessar lá Vai lá Mano Julinho MC Vaguin TG Denestan E DJ Stey Aê Mais revoltado do que nunca É o Vaguin Grava na mente Oi Vem Pode vir Vem DJ TG DJ Stey E o Mano Julinho Dá mais uma Vem Vem que vem Hoje eu brotei Foi no Serrão E eu tô daquele jeito Brotei na Inestan E eu tô daquele jeito Money, maconha e mulher Back, buceta e bico De glock na cintura Elas vêm sarrar sem medo Money, maconha e mulher Back, buceta e bico Money, maconha e mulher Back, buceta e bico De glock na cintura Elas vêm sarrar no pinto Logo depois A gente fez uma música Com uma banda Que eu já sou fã Há muito tempo Que também é daqui De Nova Lima Da cidade que eu nasci Que é a banda do Marcão Graças a Deus Foi uma música Que deu uma visibilidade Muito grande Para ambas as partes Que fugiu também Um pouco do funk Que fugiu um pouco Do tamborzão A gente conseguiu Fazer uma junção Bacana junto com o Marcão Agradecer o Marcão Também pela confiança O clipe foi feito Pelo Doug Filmes Que é um amigo nosso Também que tá Explodindo Em questão de vídeos De artistas MCs DJs E aí Marcão E aí Mano Julinha Ela quer ou não quer dançar Vai até o chão Solte o pancadão DJ Deixa o grave bater Eu vi que ela gostou Já deu pra perceber Solte o pancadão DJ Deixa o grave bater Eu vi que ela gostou Já deu pra perceber Ela vai dançar E vai quebrar Ela vai quebrar E vai dançar Quando o Julinha Ela desce o chão Com o Marcão Ela bota pressão Desce aí novinha Que delícia Que tempão E o vídeo Já passou de 10 mil acessos É uma música Que não é 100% funk É uma música Mais voltada pro brega Entendeu Que a gente queria fazer Algo diferente Porque creio eu Que todo mundo Estava esperando Alguma coisa como funk Sabe É um ritmo mais tranquilo Todo mundo estava esperando Alguma coisa como funk Ah vai vir funk Vai vir funk Vai vir funk Aí a gente foi lá E inovou Dessa vez A gente fez uma coisa Da hora Fizemos uma produção Da hora Que gravamos O clipe Lá no sítio Vovô Duca Em Vespasiano Várias pessoas Participaram Agradecer também Todas as meninas Que estavam no clipe Que ajudaram a gente Bastante Muito obrigado E tamo aí Continuem acessando Vão vir muitos trabalhos Ainda esse ano De 2019 Tamo a todo vapor Acabou de sair Um vídeo meu Fazendo um ensaio de fotos Saiu ontem lá no Instagram Logo logo Ele vai estar no YouTube Também E aí galera Acompanha aí Pra vocês verem Como é que vai ficar Hoje eu não vou A nossa divulgação De 2019 Até os inimigos De buca De crime Treta Time Feita Vem aceito E continue acessando Acompanhando no Instagram Lá Mano Julim E também Não podia deixar De falar também Né Jeffim Esse cara aqui Que me ajudou Desde o início Mensageiro Mensageiro Tá presente aqui Não pode deixar Dá uma seca doido Mensageiro Que tem um vídeo Com mais de um milhão De acessos Mensageiro Prazerão Tá aí com a gente também É o Mensageiro Mensageiro Que despontou Aqui em Nova Lima Em toda a região De Minas Gerais Deu uma paradinha Né Mensageiro Deu uma paradinha Correndo atrás De outras coisas Outras coisas Mais importantes Mas não que a música Não seja Mas em breve A gente está Com os projetos E quando Deus quiser Nós estamos voltando Na atividade É o fã inconsciente Né Mensageiro Você trouxe um fã inconsciente Pra cidade de Nova Lima Juntamente com o Julinho Julinho também Dando toda a força E a cultura aqui da cidade Também crescendo bastante Julinho falando Que apoiou também A banda do Marcão Fez uma música Com a banda do Marcão São pessoas Que estão despontando No cenário da música Em Minas Gerais É bacana Ver que Nova Lima Dá todo o valor Aqui pra música Seja ela no funk Seja ela no ritmo Da banda do Marcão E é bacana Ver você também No nosso cenário Voltando Mensageiro Tá voltando hein galera Tamo junto Não só eu Como o Bruno da Bomba Tem vários moleque aqui Né Sim Tipo Aqui Nova Lima Tem vários talentos Então a gente tem que reconhecer E a rapaziada Tá aí Deu uma paradinha Mas Tá todo mundo Trampando no sigilo É desde aí Na hora que Deus abençoar De novo hein Nós Tamo na pista Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Tá de volta Mensageiro Galera gosta do Mensageiro também Desde os tempos de moleque Não teve uma vida fácil Sentia na própria pele O valor do desprezo Esculado E sem nenhuma condição Vivia na miséria Coisa séria E pra gente terminar aqui Julinho Você falar um pouco Sobre os sonhos Que você ainda tem O que você deseja realizar E também Mandar um abraço Pra essa galera Bacana Que tá te assistindo Né Julinho Muito obrigado Galera que tá me assistindo Me acompanhando Tamo junto Que Deus abençoe Grandesamente Cada um de vocês E sua família Agradecer primeiramente A Deus Porque sem Ele A gente não é nada Agradecer também Cada um de vocês Que acompanha o trabalho Que tão ligadinhos Nas redes sociais Que vão nos shows Que escutam minhas músicas Que dançam minhas músicas Muito obrigado De coração Sem vocês Nada disso seria possível Entendeu? Planos pra 2019 Tem várias coisas aí Pra vir A primeira já saiu Que era um ensaio de fotos Acessa lá No meu Instagram Que o vídeo já tá lá Logo logo vai tá No meu canal do Youtube Não sou tão famoso no Youtube Igual esses caras aqui Mas logo logo Nós estamos chegando Daqui a pouco Daqui a pouco Logo logo nós estamos chegando Agradecer também Esse cara aqui Que é meu irmãozão Que a música me deu também Que foi um dos primeiros caras Que me apoiou Um dos caras que Um dos pioneiros Aqui da cidade Que eu nasci também De Nova Lima Um dos pioneiros Que foi Se eu não me engano É o único Aqui na cidade No ramo de funk No ramo que a gente vive Que chegou a um milhão De acessos Isso aí É difícil pra caramba Pra caramba É muito trabalho Muita divulgação envolvida Entendeu? Ainda mais Na época Na época ainda Se hoje é difícil Imagina na época Que Pouco recurso Uns 3, 4 anos atrás É a época que eu falei Que a gente não tinha A internet Tanto a nosso favor Entendeu? A gente tinha mais Mas era o Orkut Facebook O Instagram Não era Não era A rede social Mais Mais pegada do momento Mas graças a Deus Conseguiu aí Levar o nome dele O nome da cidade Pra fora Elevar o nome De Minas Gerais Porque antigamente Quem tinha um milhão De acessos Foi em constatação De São Paulo Que Eles faziam Um clipe lá E tudo mais E graças a Deus Tá aí do nosso lado Mensageiro Lir Pesado também Agradecer também Toda a minha família Meu pai Minha mãe Minha avó Minha avó Tamo junto Cachorro Cachorro É nóis galera Lembrando hein Pra contratar O Mano Julinho É 9 9 3 7 5 7 9 0 4 Vou repetir Pra você não esquecer E me chamar Pro seu aniversário É 9 9 3 7 5 7 9 0 4 Só falando A exemplo Produtora Viu E Muita gente tem Dúvidas ainda Se a gente toca Em casamento Toca em festa De menino pequeno Toca em festa De gente mais velha Gente A gente toca Em tudo A gente toca De tudo Viu Só chamar aí Que a gente vai lá Fazer um agito Pra vocês Daquele jeito Até fecha Aniversário de cachorro Se chamar também Bora Há um tempo atrás A gente fez uma Uma festa De mexicanos Uma festa De uma família mexicana Que mora aqui em BH Que Veio todos os parentes Deles pra cá Foi uma coisa da hora Foi em BH E Foi uma coisa da hora Uma experiência que Foi inovadora Pra gente Porque Agora também Todo mundo já sabe Que a gente não toca Só funk Entendeu Dependendo da festa Porque as vezes As pessoas falam assim Ah Mano Julinha Que menino que toca Putaria Que menino que toca Música Que não pode ser Ouvido por criança Gente O negócio é o seguinte Se você tá numa comunidade Se você tá numa casa De show Que Você tem que tocar isso Eu tenho que tocar Gente Não tem jeito Imagina Eu no baile de favela Tocando sertanejo Ninguém vai me matar lá Você tá louco Mas A gente se adapta Com o local E faz o melhor Pra sua festa E muitas das vezes Também as pessoas Querem jogar a gente Pra baixo Né Julinha Isso sempre tem Mas a volta por cima Também E o querer agradar A todo o público É sempre O melhor Que a gente tenta fazer É claro Com certeza Porque as vezes As pessoas Vê um vídeo aqui Um vídeo ali Já pensam Ah que São músicas impróprias A gente tem que Adaptar ao público Se o público Tá pedindo isso Eu tenho que tocar isso Se o público Quer umas músicas Mais light A gente vai lá E se adapta Pra tocar umas músicas Mais light também Hoje em dia A gente tem um repertório Um repertório bem vasto A gente consegue Expandir Expandir bastante Os ritmos musicais Dependendo dos lugares Onde a gente vai estar É Eu gostaria de agradecer Aqui ao Mano Julinho Agradecer também Ao mensageiro Participação especialíssima Aqui do mensageiro Ali Mensageiro que já atingiu Um milhão de acessos No Youtube Mano Julinho Trabalhando bastante Está aí Atravessando por toda Minas Gerais Mano Julinho Já teve em Timóteo Falou aí também A cidade que ele esteve Durante esse último Final de semana A gente teve Essas últimas cidades Que a gente teve Foi Timóteo Brumadinho Buritizeiro Montes Claros Tivemos também Ouro Preto Mariana Itabirito Pô E por aí vai Caixa foi caro Para trazer esse menino Aqui hein Depositando ontem Cinco mil Na conta Agora ele está aqui Apareceu três minutos E tal É isso aí Obrigado viu Mano Julinho Tamo junto Jefim Tamo junto Jardel O WL Movies Hein galera Se inscreve no canal Não perde nenhuma novidade Que esses São os caras do momento É isso aí Obrigado mensageiro E é isso aí galera Se inscreva no canal Confira o clipe Do Mano Julinho Dê o seu joinha E vamos juntos Fazer da O WL Movies Um canal muito grande Valeu galera Que o rei é quem está sentado no trono E acima do rei só sua coroa Grana e buceta nunca ponho fogo Pergunto o Fabrício eu com fome Ser um puto no bolso pensando em fazer merda Tipo média com comédia Até o boy vacilar e eu tirar tudo dele E se os homens chegam Foi Deus que matou Eu só apertei o gatilho Mas pensei na minha velha Falando rapaz não te criei pra isso Pensei no irmão que não come Pensei no fiel que tá preso Pensei na copinha correndo risco E fiz o jogo